Nada sei dessa vida Eu sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Já me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Que larga e quanto o tempo me deixar Eu sem saber Eu sem saber